E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô trazendo pra vocês o que já tá aí na tela, apareceu Que é um pedido da Juliane E bom pessoal, se você quer pedir um vídeo ou uma gameplay Não se esqueça da hashtag gameplay E seu jogo desejado, para que eu possa fazer a gameplay que você pedir, beleza? E eu vou deixar aí na tela os jogos que você pode pedir na hashtag gameplay, beleza? Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho Logo vamos descer E desceu E bom pessoal, infelizmente o meu controle sumiu Deu um chá de sumiço Não sei onde foi parar, infelizmente eu vou ter que usar os botões da tela mesmo Coisa chata né pessoal Vou usar o Diddy Kong mesmo E foi o que eu percebi pessoal, tem um banjo aqui Eu nem imaginava Vamos lá É, isso aí Ah, ah Não, eu não vou ficar perdendo tempo não Eu quero ir pra aventura logo Eita nóis pessoal Que gráfico Que cabeça é essa Uma cabeça de um porcão Com o nariz saindo fumaça Que que é isso meu pai Tem uns arco-íris por aí Uma cachoeira E não dá nem pra imaginar né pessoal Que essa cachoeira é basicamente uma imagem rolando Ah, Nintendo 64 Felizmente era meio quadradão Mas pra época era uma revolução Ó, até rimou Olha só um elefante voando Um tapete voador Será que é o tapete do Aladdin? Irineu Você não sabe nem eu Olha que legal Ele vai conversar com o Diddy Kong Uau Paga gasolina pra mim Aham Você precisa de minha ajuda Aham Ou foi o Diddy Kong que pediu ajuda? Agora eu fiquei meio perdido pessoal Vamos acelerar? Vou pra cá Porque é a lógica né Foi feito pela hardware né pessoal Hardware é top Vamos entrar aqui Eu vou falar a verdade pessoal Hardware ó Fez Donkey Kong Country Fez 007 E fez agora o Diddy Kong Eu não sei se Fez mais jogos depois disso Deixa aí nos comentários Se eles fizeram mais jogos Agora vamos começar a corrida aqui né pessoal Vamos ver se esse carrinho é potente Vamos soltar os 350 cavalos que ele tem Nossa Que da hora Vamos balão O que que é isso? E agora como que aciona pessoal? Eita Sai fora da pista Pera aí Vou descobrir É eu acho que é Z Se não me engano Pera aí Agora pego um foguete Ô meu pai Não tô conseguindo Eu acho que é Z né pessoal Até alcançar o Z aqui Tá difícil Eu não posso soltar o O dedão da analógica Porque senão eu saio pra fora Pera aí Deixa eu ver se consigo Ah agora já peguei um nitro aqui Ah mas já tem um nitro extra né Eita 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 Até hoje Nunca entendi Por que que o pessoal fica falando Que tem dinossauro no Acre Não entendi Eita 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 Dentro desses balãozinhos Tem objeto Interessante Agora fica esses dinossaurinhos aí Andando no meio da pista Que que é isso Me atrapalha não Que agora eu tô chegando E Ganhei em primeirão Aí sim aí pessoal E lembra bastante O Mario Kart Fala bem a verdade pessoal E lembra bem bastante O Bem bastante né Jesus Existe É Eita E lembra bastante também o O Crash Team Racing Oh ganhei um balão E Que legal Mas eu vou tentar achar o controle pessoal Daí eu faço uma gameplay Com controle O duro que eu repeti Que esse pessoal Não sei por que Mas eu tentei usar o controle uma vez Mas parece que não funciona Eu vou tentar configurar melhor É eu vou Vamos lá né pessoal Correr Eu tenho que ganhar Eita Já tão Me alcançando já Que que é isso Meu pai Nossa Essa pista vai ser complicada Né pessoal O cara Ô parede Entrando na minha frente Deixa eu virar Não Não Ah Virei errado pessoal Eita Nois hein Agora nós temos dentro desse lugar Tá escuro Tô com um nitro Não tem medo não Vamos lá Acionar o nitro Ihuuu Sai da minha frente Tacharuga Você nem devia correr Seus reflexos são lentos Vamos lá Vai a rampa Ihuuu Vamos lá Pegar essas bananas Pra coletar Pra transformar em dinheiro Eita Me prenderam numa bolha Deixa eu correr aqui pessoal Daqui a pouco eu vou chegar em último Aqui não Sai da frente Nossa Bem no meio Vou ter que virar mais Vou ter que virar mais Não Ô Ô Ô coqueiro Que me atrapalhou Ô tem areia aqui dentro também Ô meu pai Galera Parece que perdeu potência Meu carrinho Meu carrinho não Meu kart No caso Mas é interessante pessoal Com um jogo Que Dessa época Tá bom Não acho que disputar Perto de Mario Kart Eu acho que não dá não Ih Louco Mario Kart Do Do Super Nintendo Já era da hora Imagina Imagina Do 64 Pelo menos Deu pra Deixar um pouco mais redondo Só um pouquinho também Nossa pessoal Tô em quinto Já tá terminando a corrida Melhor correr Que que é aquilo Ah não Eu achei que era um Objeto Tava no meio da pista Que eu ia Eu não imaginei Que esse kart Era um kart Opa Tô em quarto lugar Pessoal Eu preciso ganhar Vamos lá Tipo Nitro Aê Terceirão Gostei Ai 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 Pessoal Vamos ver se pelo menos Dá pra pegar pódio Agora vai ficar só Nisso aí mesmo Bom pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E não se esqueça Da hashtag Gameplay E sou o jogo desejado Porque eu posso fazer Um gameplay que você pedir Beleza Então falou E tchau 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 Tchau